Este tem sido um momento muito difícil para o espetáculo ao vivo e muitos artistas, técnicos, artesãos e artesãs têm alutado numa profissão já de si plena de insegurança. Talvez essa omnipresente insegurança os tenha tornado mais apta a sobreviver a esta pandemia com sagacidade e coragem. Nestas novas circunstâncias, a sua imaginação já se traduziu em inventivas, divertidas e comoventes formas de comunicar, graças, claro, em larga medida à internet. Os seres humanos contam histórias uns aos outros desde que estão no planeta. A bela cultura do teatro viverá enquanto nós ficarmos aqui. O impulso criativo de escritores, designers, bailarinos, cantores, atores, músicos e encenadores nunca será sufocado. E num futuro muito próximo, ele florescerá com uma nova energia e um novo entendimento sobre o mundo que todos partilhamos. Mal posso esperar. Mal posso esperar. Mal posso esperar. Mal posso esperar. Labê A CIDADE NO BRASIL